Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Vida Imigrante de um Brasileiro. Sejam todos muito bem-vindos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Independente do horário que vocês estiverem vendo este vídeo, o importante é que vocês estejam aqui comigo. Hoje estamos aqui na cidade de Colares. Fica em torno de 22 quilômetros de Lisboa. É uma cidadezinha bem pequenininha, como de costume, né? A maioria das cidadezinhas aqui ao redor de Lisboa são pequenas. As dimensões que a gente tem do Brasil não servem para Portugal, tá bom, gente? É totalmente diferente. Larguras de ruas, de estradas, tamanho de coisas, quilometragens. A dimensão que eles têm é diferente da dimensão que nós brasileiros temos. Por exemplo, 40 quilômetros para eles é uma distância enorme. Eu sempre brinco com eles dizendo que 40 quilômetros para nós mineiros é ali, né? Mas não é sobre isso que eu queria falar hoje, não. Vamos lá, vamos conversar cara a cara, olho no olho. Olá, meu amigo, minha amiga. Cá estamos nós, Romulo Castro para você, no Vida Imigrante de um Brasileiro. Desculpa aí o penteado que não está legal, está todo avacalhado, ventando muito, fazendo o frio do anado. Meu corpo já não está respondendo mais aos meus comandos. Ele está com síndrome de picolé. É, está achando que é picolé. É, deixa ele acreditar. Mas o negócio é o seguinte, gente. Eu gostaria de falar sobre um assunto que eu até falei há um tempo atrás. E tem várias pessoas que falam no YouTube a respeito de automóveis. É, automóveis em Portugal. Há automóveis muito baratos. Eu já falei sobre isso. 500 euros você compra um carro. É, compra, sem dúvida. 600, 700, 800 euros você compra um carro. Só que ontem, conversando com um amigo meu, angolano, ele me disse o seguinte. É, esses carros de 500 euros, 600 euros, até mil euros, são carros com ano abaixo de 99. Né? São carros com ano abaixo de 99. O que que isso quer dizer? Você acha aí um carrinho de 500 euros impecável. Impecável. Você fala, mas um carro desse vale muito mais de 500 euros. Você acha Citroën, cara. Você acha Citroën. C2, C3. Por 600, 700 euros. Abaixo do ano de 99. Detalhe. Você, quando compra um carro, no Brasil, você tem que se preocupar em saber onde você pode passar, onde você não pode passar. Você compra um carro, você vai para onde você quiser com o carro. Certo? Pois é. Aí é que pega. Aí que está a cereja do bolo que eu não sabia e vim a saber ontem através de um amigo. Eu estava para comprar um carro desse, mais ou menos desse naipe, em torno aí de 450, 500 euros. Corsinha. Uh, legal. Ele me disse o seguinte. Os carros abaixo de 1999 não podem entrar na área central de Lisboa. É isso mesmo. Então, aí está a explicação. Carrinhos abaixo de 99 não entram na área central de Lisboa. Você vai ter um carro, você não pode ir na capital do país. Você não pode ir na capital, porque senão você vai levar multa. Seu carrinho é velho. Ah, mas pode passar batido. Passa não. Passa não. Tem radares específicos para notificar esse tipo de carro, através das placas. Eu vou mostrar no vídeo para vocês o exemplo da placa. A placa que é exigida pelo Conselho Europeu. Ela tem um selinho azul com símbolo da União Europeia, do lado direito. No meio tem a numeração da placa e do lado esquerdo tem o ano e o mês de fabricação do carro. Só que tem os espertalhões. Isso aí não é só o brasileiro que faz, não. Os portugueses também fazem. São bem espertos. Tem aqueles espertalhões que aproveitam que o seu carro está em perfeito estado e como o carro é abaixo de 99, para ele não perder tanto no valor e conseguir vender o carro, ele deixa a placa antiga no carro. Essas placas antigas não vinham constando o ano e o mês de fabricação do veículo. Agora são obrigados a ter o ano e o mês de fabricação do veículo nas placas, certo? Então, o que acontece? Eles mostram lá, você vai ver o carro todo bonito, você vai ver o Mercedes, 97, 96, você paga 600 euros. Carrão, né? Pois é. Aí a placa toda bonita, tal. Mas está faltando lá o ano, né? Da fabricação. Pequeno detalhe. Aí depois que você compra, que você entra em Lisboa, vai passar algum tempo, vai chegar a multa para você. E não é baratinho, não. Já pensou se você vai 10 vezes em Lisboa? Sem saber. E um mês depois, de cara chega 10 multas. Então, são essas coisinhas pequenas que eu vou descobrindo aqui e vou passando para vocês aí no canal. Se você gostou, dê a sua curtida aí, se inscreva no canal, clique aí no sininho para você receber as novidades dos vídeos mais novos. E a gente vai se falando tudo que for novidade por aqui, que eu for descobrindo, que eu puder desvendar a sacanagem que brasileiros e os portugueses também fazem com os imigrantes que chegam aqui. Vou passando para vocês para que ninguém caia em furadas. Tá bom? O que dá certo para mim, eu quero que dê certo para todos. Grande abraço a vocês e até o próximo vídeo. Valeu!